E olha a minha cara de destruída. Hoje eu vou filmar pra vocês os bastidores das minhas fotos com o Thiago. O meu ensaio de gestante, que vai ser o último, né, que eu vou fazer. Mas eu tô num sítio, olha que legal. As fotos dele são muito maravilhosas, vou deixar todo o contato, etc. Tudo aqui no bloco de informação pra vocês, porque ele arrasa muito. E eu vim total sem make, porque eles fazem toda a produção, maquiagem, negócio, tudo. E aí eu vou filmar pra vocês, bora lá. Diogão, assim, eu botei minha leitura e tal, mas assim, quem é a Emanuele? Quem é a Emanuele? A Emanuele é uma guerreira, uma pessoa muito dedicada. Ela é muito centrada quando ela quer fazer alguma coisa, ela consegue fazer. Ela é muito carinhosa, ela às vezes aparenta ser rígida e dura, mas ela é uma menininha. Por dentro ela é uma menininha. Ela chora, tô... É assim, mas por dentro ela é uma flor, entendeu? Ela é um espinho por fora e uma flor por dentro. Então, pra achar essa flor, rapaz, tem que passar pelo espinho. Tem que passar pelo espinho ali, tá? É, com certeza. A gente vai migrar entre essa flor e esse espinho aí, entendeu? A gente vai ter bastante flor, mas vai ter umazinha que vai ser um espinhozinho, assim, uma coisa mais morelica, tá? O que você tem que passar pelo espinhozinho e o espinhozinho. Um abraço. Música 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 Outro cenário agora A gente fez aquele né Aí agora esse aqui E a roupa é essa aqui ó E a barrigão foi pra ajuda Olha, tô cheia de manchinha gente Socorro, bolinhas Lá o Thiago, a Bárbara, a ajudante Gente, é toda uma estrutura que vocês estão entendendo Muito grande aqui Ok, se tu quer pra dele Ele não né Pode Pode deixar a mãozinha Mas é que sim, acho que tá legal Mostrar mais os braços A mãozinha vai ter que novo Música 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 Fotógrafo bom te mostra quando tem que tentar Vem cá João se mostrar Música 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 E ela foi remedando os pedaços aqui, minha filha, vocês têm noção. Sempre posturonas, sempre costa essa cara. Vem aqui, volta, isso. Bora por cima de mim. Vamos lá. Vamos lá. Foi isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje Dos bastidores, das fotos Dá muito trabalho, vocês viram Mas eu espero que vocês tenham gostado dos resultados Tô postando aos poucos Quando eu tô recebendo lá no Instagram Então se você não me segue no Instagram, me segue lá E é isso Um beijo, até a próxima Tchau Tchau